ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Jovem de 19 anos é presa por matar e esconder o corpo da enteada de 3 anos. Pane em avião de pequeno porte interdita a pista do Eduardo Gomes. Crise faz cair movimento em balneários flutuantes do Rio Negro. Flamengo e Vasco desembarcam em Manaus para jogo na Arena da Amazônia. E ainda, uma reportagem sobre o descobrimento do Brasil comemorado hoje e o momento que o país tem vivido. O Jornal em Tempo já começou. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma jovem de 19 anos foi presa suspeita de matar e esconder o corpo da enteada dela de 3 anos. O crime aconteceu no começo do mês. Érica Benevides Lopes levou a polícia civil até o quilômetro 41 da M-010. Este vídeo mostra os policiais com o crânio da pequena Raiane Lopes, de 3 anos. Érica foi presa na noite de quarta-feira, enquanto tentava convencer a polícia de que Raiane morreu depois de cair de uma escada na casa da família no Tarumã. Segundo ela nos relata agora, a criança estava brincando com o cachorrinho. O cachorrinho teria pulado em cima da criança, a criança desequilibrou, rolou a escada e teria morrido em razão disso. Agora, não descartamos a possibilidade de ela ter efetivamente matado a criança. Raiane morreu no dia 7 deste mês. Durante o depoimento, Érica assumiu que ocultou o corpo da criança, mas negou ter matado a enteada. Cuidava dela desde bebê, tenho foto com ela em todos os cantos, sempre para onde eu levava ela. E se eu fosse tão ruim assim, a família dela não deixava eu ficar com ela. A mãe da Raiane sumiu. Sumiu? Deu ela por 3 meses e foi embora. Por causa dos depoimentos desencontrados da madrasta, na semana que vem a Polícia Civil deve voltar na casa onde a criança morreu e fazer uma reconstituição do caso. Segunda ou terça-feira a gente está voltando até a residência dela para fazer uma reconstituição, inclusive com o cachorrinho que ela alega que lá está, para ver se é possível a gente tornar mais forte e robusta essa situação do acidente. Fica difícil porque ela removeu o corpo, talvez se tivesse acontecido um acidente, ficaria menos difícil da perícia detectar essa informação com o corpo morto. Raiane morava com uma tia até o fim do mês passado, quando o pai, que está preso em Itacoatiara, pediu para ela deixar a menina com a madrasta. Eu entreguei a Raiane para ela no dia 25, no dia 27 a minha filha retornou porque tinha aula e a Raiane não retornou mais porque o pai tinha pedido para ela ficar, mas só que eu não sabia. Ela disse que ia trazer a Raiane na quinta-feira e passou para outra quinta e eu continuei falando com a Raiane. E depois de, acho que, quatro dias, acho que duas semanas, quatro dias, eu não tive mais notícia da Raiane, que ela vendeu o telefone dela, desligou. Mas eu tinha mensagem dela no meu telefone dizendo que ela ia trazer agora domingo a menina, mas a menina já estava morta. Érica vai responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O deputado federal Silas Câmara tomou posse hoje como presidente estadual do Partido Republicano Brasileiro. Ele deixou o PSD do senador Omar Aziz. Líderes dos partidos e outros filiados compareceram à cerimônia de posse. O novo presidente chegou no centro de convenções na Zona Oeste por volta das nove e meia. Silas Câmara assinou a filiação ao PRB no dia 10 de março e, uma semana depois, ele foi convidado a ser presidente do partido. Foi o partido que mais cresceu na nação brasileira nos últimos anos e agora vai conquistar o Amazonas com muito trabalho, muita garra e muita disposição. O presidente nacional do Partido Republicano, Marcos Pereira, acredita que a legenda possa ganhar mais força no Estado com a entrada do deputado. O partido passa a contar agora com 19 deputados federais. Silas Câmara é um deputado experiente, é um deputado de quinto mandato, nesse momento é o segundo deputado mais votado do Estado do Amazonas e com bastante experiência na política, não só em Brasília, na Câmara dos Deputados, mas como também nas peculiaridades regionais, nas peculiaridades locais aqui do Amazonas. Além das expectativas com a posse de Silas Câmara, o presidente nacional do PRB também contou sobre o apoio do partido sobre o processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff. Silas foi um dos deputados federais a votar sim pelo impeachment da presidente Dilma. Entendemos que, primeiro, houve sim crime de responsabilidade. Segundo, esse governo não tem condições mais de continuar dirigindo, liderando e governando o Brasil. O senador Omar Aziz do PSB, o antigo partido de Silas, também compareceu no evento. Ele também comentou sobre a votação do impedimento de Dilma no Senado. O presidente Dilma cometeu graves erros na administração e agora comete um erro maior, ela comete um mal ao país. O mal que ela já cometeu, se não bastasse, ela está saindo falando mal do país. Como presidente estadual da legenda, Silas está de olho nas eleições de 2018, quando pretende virar candidato a uma das duas vagas ao Senado. E hoje, dois voos que vinham para Manaus tiveram que parar em Santarém, porque a pista de pouso do aeroporto Eduardo Gomes estava interditada. As informações com a repórter Priscila Mello. Pois é, Márcia, no início da tarde de hoje, um avião de pequeno porte com problemas mecânicos ficou parado no meio da pista de pouso do aeroporto internacional Eduardo Gomes. A pista ficou interditada uma hora e 15 minutos, prejudicando três voos. Um deles era um avião de cargas que decolou aqui de Manaus, e os outros dois eram aviões da TAM e da GOL que vinham de São Paulo e tiveram que pousar em Santarém. Mas depois que a pista foi liberada, os voos vieram para Manaus. Volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. O movimento caiu 65% nos baneários flutuantes de Manaus. Isso nos três primeiros meses deste ano. Os donos fazem o que podem para afastar a crise. Este flutuante fica no Rio Negro. O acesso por ele é pela Praia Dourada, no Tarumã, zona oeste de Manaus. A travessia de lancha leva cinco minutos. Apesar da casa lotada, a crise também chegou por aqui. A queda no faturamento foi de, em média, 65% nos três primeiros meses deste ano. E aí, o jeito foi criar estratégias para atrair a clientela. Uniu essa questão do esporte com a gastronomia do flutuante. E o 2016 está sendo um ano muito difícil, a baixa atividade econômica da cidade é notória. E a gente acabou para compensar isso, foi tentando inovar. A travessia de lancha custa três reais. O prato mais pedido é o tamba crispe, que custa setenta e nove reais para duas pessoas. Já os aluguéis de sup e caiaque custam trinta reais por hora. Combinação que tem dado certo. O legal é você trazer o seu filho, poder brincar com ele no Rio Negro. Tranquilo, com música que a gente gosta de ouvir, que a gente possa descontrair, relaxar, desligar da correria do dia a dia. Há opções também para quem prefere um lugar mais tranquilo e reservado. Neste flutuante aqui, também na Praia Dourada, o principal atrativo é a comida regional. Inovar na culinária ajudou a trazer mais clientes. Eles desenvolveram uma forma mais criativa de preparar os pratos, como o surubim pavulo. A porção custa vinte e cinco reais. O sucesso é tão grande que o prato concorre ao concurso comida de boteco. Pelo menos uma boa notícia para essa empresária que também vive queda no movimento. Essa época do flutuante com muita chuva, mas graças a Deus a gente continua aqui firme e forte. O rio está subindo, está gostoso de ficar aqui, mesmo com um pouco de chuva, mas os clientes continuam procurando. Fábio e Cristiane vieram de Santa Catarina a convite dos amigos. É a primeira vez que eles visitam o flutuante e comem peixe. Eu gostei bastante daqui, achei bem caseira, assim, foi bem aconchegante. Eu gostei. Dá para voltar mais vezes? Sim, com certeza. A experiência foi tão boa que eles mudaram os planos. Superou nossas expectativas e mês que vem a gente está morando aqui. Daqui a pouco, Vasco e Flamengo desembarcam na capital para jogo na Arena. E ainda, uma reportagem sobre o momento que o país vive no dia do aniversário do Descobrimento. Voltamos já já.